e fala aí galera beleza mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar para vocês é um vídeo que a galera tinha comentado muito uma coisa galera queria bastante aqui é como montar o timbre do que cloreiro na boss gt1 acompanha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e se você tiver mais sugestões vídeo comenta aí que eu vou ter o maior prazer de gravar esse vídeo para você beleza não deixa de se inscrever no canal ativar as notificações e curtir o vídeo para ajudar o canal continuar crescendo daquela força aqui beleza chega a enrolação vou mostrar para vocês dentro do meu turno estúdio se você não tiver o turno estúdio corre lá no site da boss baixa todo estúdio para gt1 beleza e aí 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 bom espero que tenham gostado desse vídeo e se você tá afim de acompanhar o que eu faço mais de perto a fim de acompanhar minha vida e ter mais contato com mais contato com o que eu faço e segue aqui ó no Instagram o link que eu deixei aqui embaixo segue lá que a gente vai poder trocar uma ideia mais no dia a gente poder conversar sobre um monte de coisa beleza espero que tenham gostado desse vídeo não deixa de se inscrever ativar as notificações curtir o vídeo para continuar crescendo e compartilha com os amigos aí também para dar aquela força beleza um forte abraço e até o próximo e aí